Bom dia pessoal, você é Daniela aqui, tudo bem com vocês? Eu pensei, eu vou gravar vídeo, devo colocar uma roupa e fazer uma maquiagem? Daí eu lembrei, porém esse vídeo será minha rotina de domingo Então se eu fizesse isso seria uma farsa Porque a verdade é que domingo eu fico assim ó Pijamas, eu só estou com blusa sem manga por motivos de eu liguei o aquecedor Porque eu não tô nem com vontade de ficar com frio E o mundo tá acabando lá fora, vocês já vão ver o porquê Então já comecem dando like nesse vídeo pela minha sinceridade E se inscrevendo no canal, óbvio né Porque aqui a gente é uma comunidade de pessoas incríveis e maravilhosas, entendeu? Olha só o mundo Ok, acho que vocês não estão conseguindo perceber Mas a gente tá tendo tempestades lá fora, tá tendo vento Imagina só, ó o barulho que eu vou fazer, imagina que isso Assim que tá o mundo lá fora, acabei de cuspir toda a minha câmera Tem uma grande novidade pra contar pra vocês Com esse momento de lua cheia, caso você não saiba Você está vendo esse vídeo na segunda Domingo de madrugada, de domingo pra segunda Teve nossa grande lua cheia desse ciclo Então com toda essa criatividade envolvente desse momento Larissa Teófila resolveu mudar a sua casa Pois é, estava vendo vídeos no YouTube de decoração Fiz o que? Vou mudar a minha casa Formada em arquitetura pela Universidade do YouTube Só que não Então eu vou mostrar pra vocês como ficou Não sei se vocês lembram como tava, mas vou tentar explicar É assim que a minha casa está no momento atual Ok, vamos começar pelas maiores mudanças Essa mesa estava aqui E essa escrivaninha estava ali Só que eu tava enjoada Então eu troquei Tô parecendo minha avó, beijos vó Tô igualzinha a ti Mudei, certo? Detalhes mudados O tapete Esse tapete estava aqui, onde está a Sofia E esse tapete estava ali Mudei por motivos de... Vocês já entenderam, eu enjoei Essas almofadas estavam ali E essa almofada estava aqui Também mudei Essa manta estava bem ali E essa manta estava bem aqui Já vou explicar o que aconteceu com a Angel Então eu peguei a manta que estava ali Coloquei assim nesse modelo Que já deu uma super mudada E peguei a manta que estava aqui E coloquei assim, certo? O que houve com a Angel? Vocês lembram? A Angel estava bem aqui Com um vaso preto bem feio, horroroso Que era provisório E eu tinha esse cestinho Então eu peguei a Angel Eu coloquei dentro desse cestinho Que não era pra ela, mas agora é E mudei a Angel pra cá Porque assim, quando a gente entra Já é uma das primeiras coisas que a gente vê E ela estava muito escondida ali Então a Angel agora veio pra cá Certo? E essa plantinha bem aqui Estava no meu quarto Só que aí eu resolvi que eu queria mais ver Dinossauro Então eu trouxe pra cá Ela é fake Embora eu quisesse que ela fosse verdadeira Porém ela iria provavelmente morrer Se fosse verdadeira Então eu trouxe pra cá E essa planta Estava aqui Só que não está mais Está ali Junto com as velinhas Que já estavam ali Aquela planta ali Estava em cima da escrivaninha Que estava aqui Certo? Agora ela está em cima Da mesa de comer E a escrivaninha É, manteu-se mais ou menos igual Só que o quadro do YouTube Ficou virado pra cá Ele ainda não tem canto Ainda não escolhi um canto pra ele E essas foram as mudanças Da minha home Sweet home Estou amando Por que, gente? Eu enjoo das coisas, entendeu? Sou só eu que enjoo das coisas? Acho que não, né? Mas eu enjoo Então eu queria mudar E, sério Testa Às vezes se tu mudar um detalhe da tua casa Já dá uma coisa completamente diferente Então se tu mudar vários detalhes ainda Não precisei comprar nada novo Fica uma casa nova Então, quais são os meus planos pra esse domingo? Eu estou um bocadinho procrastinando essa semana Falei com vocês lá nos stories Caso você siga Se não segue, segue lá Eu já conversei com vocês que eu estava com um bocadinho de vibe procrastinadora Essa semana Porém, vai iniciar uma nova semana Eu não posso deixar que essa vibe continue comigo Eu tenho que agir Larissa, a Ásia Não é que eu parei de fazer as coisas Mas estou lardando Estou lardando Isso é um fato E eu tinha alguns trabalhos pra fazer Eu tinha que estudar um pouco pra faculdade Para não acumular matérias Eu tinha que Preparar uma apresentação que eu tenho que fazer terça-feira Eu tinha que Terminar uma grande coisa do projeto secreto Fazer o planejamento dessa semana Que eu sempre faço planejamento semanal E o mundo continua acabando Vocês não estão tendo bem a noção de como o mundo está acabando lá fora Ih, eu estava afim de ler um livro Porque eu aluguei livro Igual uma doida na biblioteca Desesperada E aí agora eu tenho que ler, né Porque eu aluguei e está aqui em casa Eu tenho um que eu estou já mais ou menos Quase na metade E eu tenho outro que eu ainda nem comecei E eu já aluguei mais três Alguém me encontrou Então eu tenho que fazer isso também, né Ler os livros que eu disse que eu ia ler Aí minha casa está muito cozy Eu acendi duas velas Uma ali atrás e uma aqui na frente Pra gente ficar com essa vibe domingueira maravilhosa E no domingo é assim, gente Minha rotina de domingo Esse vídeo é pra ser minha rotina de domingo Mas vocês me conhecem Eu começo um vídeo que é pra ser sobre uma coisa E do nada eu mudo o tema do vídeo Porque eu decidi que eu quero fazer outra coisa Então é assim esse canal Vocês já estão acostumados Portanto, agora é a rotina de domingo Portanto, me contem aí nos comentários Como é que é a rotina de domingo de vocês Se vocês têm rotina Se é aleatório Se depende da vibe Eu é completamente aleatório Às vezes o meu domingo é super produtivo E às vezes o meu domingo é de pijama Não fazendo nada E às vezes é um meio termo Como eu espero que seja hoje Se eu conseguir Porém, o que é que eu tô com vontade de fazer agora? Colocar a música e começar a dançar O que é que eu devia estar fazendo? Estudando O que é que eu tô com vontade de fazer? Colocar a música e dançar Vamos repetir mais uma vez o que eu devia estar fazendo E estudando Tudo bem, não tem estresse Baby, fica, a gente faz um funk na sala A gente tá com sono e o amor pode esperar Ai, socorro São sete da noite agora A última vez que eu falei com vocês Eu acho que era Antes de três da tarde Estão só mais ou menos a quatro horas Lendo artigo Eu li quatro Sete artigos Não li todos completos Acho que três deles Eu li quase tudo O resto eu li mais ou menos por cima Mas, gente, minha cabeça tá explodindo Sério, minha cabeça tá explodindo E eu ainda tinha Supostamente Eu ainda tinha que ler mais cinco capítulos de livros Então, assim Só vai pra mestrado Se você realmente gosta de estudar Porque senão você tá ferrado Só que eu pedi pra alugar os livros Mas ainda não chegaram Um deles eu vou ter que comprar Eu ainda não comprei E os outros eu pedi pra alugar Só que ainda não chegaram Então, depois, imagina Eu vou ter que ler tudo de uma vez A minha estratégia esse semestre É pegar um dia da semana E focar só em fazer como eu fiz hoje Pegar um dia da semana Pra ler tudo que tem que ser lido Durante aquela semana Eu não gosto Supostamente você tem que ler tudo Antes da aula E depois ir pra aula Mas eu não gosto Eu prefiro prestar atenção na aula E depois ler e aprofundar no assunto Porque quando eu não tenho noção nenhuma Do que é aquilo Ainda não fui pra aula Eu não consigo me concentrar direito Então, eu vou pra aula Primeiro no final da semana Revisar tudo que foi dado Nas três aulas que eu tenho E acho que vou usar essa estratégia Vamos ver se dá certo Um ou dois dias de estudo Em casa, né? Um dia talvez pra estudo teórico E outro dia pra Outros dois dias Pra estudo prático Porque a gente tem muito trabalho também Enfim, eu não sei se vocês gostam Desse assunto de universitária Mas eu sei que muita gente Aqui também é universitária Então vamos lá falar sobre isso, né? Agora eu tô aqui morrendo Do dor de cabeça E tenho que trabalhar Num planejamento com o Hugo agora Que a gente tem que preparar E eu tenho algumas coisinhas pra fazer Deixa eu cortar pelo menos Uma coisa da minha agenda Pra ter a sensação de cortar algo Terminei agora O PowerPoint que eu tinha que fazer com o Hugo E agora eu tô indo Fazer meu planejamento semanal Vou basicamente escrever Minhas metas da semana Normalmente eu faço seis metas E aí ao longo dos dias Eu vou olhando pra ver Se as minhas metas diárias Estão em concordância Com as minhas metas semanais Que estão em concordância Com minhas metas mensais Não parei de fazer metas Quem acompanhou o vídeo passado Viu sobre a importância Que tá sendo a presença Na minha vida Porém, continuo fazendo metinhas Mais pra mim do que pra vida Tipo, beber água Criar uma rotina Coisas que só dependem de mim, sabe? Que não dependem do universo Digamos assim Que são mais pra me motivar A não procrastinar Do que qualquer coisa Sei lá, escrever um Alguma coisa que já tinha Pra escrever há muito tempo E fico deixando pra lá Então faço essas metazinhas assim Não é tipo coisa grande Assiste o vídeo passado Pra você entender Então vem aqui na minha agenda Aqui E eu coloco as seis metazinhas Bom dia, povo linda Minha vida Já é dia seguinte Segunda-feira Por que que eu não gravei mais No domingo? Por motivos de Eu estudei Como vocês viram Fiz uns trabalhos Que eu tinha que fazer Fiz as minhas metas E em seguida Eu fui tomar banho Fui pra cama Porque eu tava morta Morta de cansada É quando tu fica lendo Muitas horas Principalmente quando Não é uma coisa Muito interessante Fica Pelo menos pra mim Dói muito a minha cabeça Aí eu precisava descansar Porém eu acordei hoje E eu fiz umas perguntinhas Lá pra vocês no Insta Eu abri a caixinha de perguntas Já há algum tempo E eu queria responder Nesse vídeo Tipo Q&A Respondendo perguntinhas Vocês veem, né Eu comecei o vídeo Com a rotina dos domingos Estou acabando Com respondendo perguntinhas Hashtag Lá e te fala Que é a hashtag Perguntas e respostas Aqui do canal Portanto vamos lá comigo A Ela Mesquita Perguntou Qual é a minha meta de vida Então Eu acho que na nossa vida O nosso propósito maior O nosso Dharma Podem ser várias mil coisas Porque eu acho que ao longo Das nossas fases de vida Vai mudando A gente vai evoluindo E a nossa missão também E no momento Eu sinto muito Que é aprender e compartilhar Porque eu não sou Especialista em nada Então em vez de querer Vim aqui e falar Olha, eu sei disso Então façam assim Eu me sinto mais confortável E dizer Olha, isso aconteceu comigo Eu fiz dessa forma E funcionou dessa forma Ou não funcionou dessa forma Testa aí E me diz como é que foi pra ti Eu acho que Pra mim é muito importante Essa comunidade Onde a gente troca informação Um com o outro E onde vocês me ensinam E onde eu também posso Compartilhar minha mensagem Então com certeza Usaram a minha voz Ai gente Tem uma luz aqui Que tá muito bugada Nesse vídeo A Papo de Bruxinha Perguntou Se eu e o Hugo A gente pretende fazer doutoramento Ou se temos algum plano Pra depois do mestrado Então Primeiro eu adorei O teu arroba Maravilhoso Doutoramento É o sonho do meu pai Que eu faça doutoramento Mas eu vou ser bem sincera Eu sinto que eu sou mais Da prática Do que da teoria Embora Eu não me incomode Com estudar artigos científicos E com entender Sobre a base teórica De tudo Mas o que eu gosto mesmo É ir lá e fazer Isso que me deixa Assim encantada Portanto Se Deus quiser E se for da vontade dele Eu gostaria de empreender Eu gostaria de Ir pro rumo E realmente Fazer acontecer na prática Olha A Giovanna Larissanas Perguntou quantos anos eu tenho Muita gente tem essa pergunta Gente Eu tenho 20 anos Fiz 20 anos em setembro Tá bom? Três qualidades E três defeitos A Mapesse perguntou Então Vamos começar Pelos defeitos Eu sou uma pessoa Que muitas vezes Eu perco a paciência Fácil Então isso é bem chato Então eu tenho que respirar fundo E focar em estar presente Porque eu posso perder a paciência Eu posso ter crises de ansiedade O que também pode ser bem irritante Tanto pra mim Quanto pra quem tá ao meu redor Portanto Mais uma vez O treinamento de estar presente Tem que ser algo contínuo na minha vida Pra isso não acontecer E Às vezes eu falo demais E escuto de menos Então Isso definitivamente é algo Que eu tenho que melhorar Porque muitas vezes eu tô Eu me empolgo tanto Quando eu tô falando E compartilhando uma coisa Eu me empolgo tanto Eu fico tão em êxtase Que às vezes eu esqueço De escutar direito Sabe? Então é um treinamento Que eu tô fazendo Eu tenho melhorado As coisas estão melhorando Mas é progressivo Então definitivamente Escutar mais Até porque Gente A gente nasceu com Dois ouvidos E uma boca por um motivo Para ouvir mais do que falar Não é mesmo? E minhas três qualidades seriam Eu tô sempre querendo melhorar Eu nunca Fico Ah tá Eu tô bem E fica por aí Eu tô sempre querendo evoluir Eu sou muito honesta Eu sou muito honesta Você pode confiar em mim Porque eu sou muito honesta E eu sou muito alegre Então normalmente As pessoas falam que tá ao meu redor É alta astral Porque eu sou divertida E alegre É engraçado né Porque às vezes Foi um treinamento também Porque eu não conseguia falar Das minhas qualidades Eu comecei a treinar Gente Mas por que eu não consigo Falar das minhas qualidades? Eu sinto que muita gente Tem isso De falar dos defeitos É fácil das qualidades Parece que a gente tá se achando Mas não A gente também tem que nos valorizar As qualidades que nós temos né O Al Always Theophil O nosso UFC lindo Perguntou se você já sofreu Algum preconceito Ou bullying Na escola Eu já sofri bullying Por ser muito magra É Eu sempre tive um biotipo Muito fininho E na escola As meninas já estavam muito desenvolvidas E eu tomava hormônio do crescimento Não sei nem se vocês sabem disso Eu já contei Mas eu não sei se vocês sabem Dos meus 10 aos 12 anos Eu tomava injeção Todos os dias de insulina Pra crescer E também tomava Uma injeção grandona Assim nas costas Uma vez por mês Pra não menstruar Por causa que Se eu menstruar Se eu pararia de crescer O tratamento Não ia fazer sentido Isso porque eu tinha problema ósseo Não foi por estética Era problema ósseo Que eu tinha Eu ia ter tipo 1,47m Gente Era coisa louca Fizeram lá o estudo Da minha mão E viram isso Enfim Tive que fazer esse tratamento Então quando eu tinha Os meus 11 anos As meninas já estavam tipo Com corpinhos de mulher Já estavam crescendo e tudo E eu ainda era muito baixinha Muito magrinha Pequenininha Então eu acabava sendo meio zoada Mas eu sempre fui muito Que é Falando o que Só que as vezes eu sofria E ia pra casa chorando Mas principalmente Eu acho que é a época Que eu sofri Mas bullying não foi nem essa Foi quando eu era Tinha uns 7 anos Eu estudava numa escola Onde as meninas Ficavam fazendo umas maldades comigo E aí eu não sabia Me expressar ainda Então eu ia pra casa Ficava chorando Era muito chato Gente Uma situação bem Bem chata mesmo Ó A GES Bahia Maravilhosa Perguntou qual a parte mais difícil De estar em outro país sozinha Eu não tô sozinha Eu tô com o Hugo Mas eu entendi a pergunta Sem família Sem os amigos aqui A parte mais difícil Eu diria que é A falta de contato social Então muitas vezes Tá eu e eu Aqui em casa E a gente acaba Não saindo muito E lá em Portugal A gente tá sempre na rua Então isso definitivamente É uma coisa difícil O Felipe perguntou Expectativas e realidades Da Dinamarca Eu tinha expectativa Que aqui seria muito frio E que choveria bastante E realmente é um fato Então condizeu a realidade Eu tinha expectativa Que a língua Não seria um obstáculo Que o fato De todo mundo Saber falar inglês Tornaria tudo muito simples Mas a língua Tá sendo um obstáculo Bem grande aqui Ah eu acho que é isso As minhas outras expectativas Eram coisas boas Que realmente São verdade Então Esse foi O nosso vídeo de hoje Que começou com uma rotina De domingo Acabou com um lar de fala Eu espero muito Que você tenha gostado Não esquece do like De se inscrever no canal E vejo você Na próxima sexta-feira Segunda e sexta A gente tem vídeo aqui no canal Não esquece E vem fazer parte Da nossa comunidade Se inscrevendo aqui embaixo Um beijo grande Tchau